E aí, boleiragem, beleza? Aqui é o Negrete e sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo de Total Futebol. Hoje um presentão de Natal pra você. Como assim, Negrete? Pra você que não tá conseguindo jogar o seu Total Futebol, tá? Mas antes, meu parça, mano, você só vai conseguir jogar se você deixar o like, se inscrever no nosso canal, ativar o sino e, se possível, compartilhar. Aí você vai conseguir jogar, beleza? Já bati no meu microfone de novo aqui, meu parça. Bom, pessoal, vamos lá então. O negócio é o seguinte, muitas pessoas... Ah, Negrete, faz um vídeo aí explicando como é que faz... Tá, galera, vamos lá. Eu vou explicar pra vocês de um modo... Vocês estão vendo aqui, ó, vocês podem perceber... Deixa eu ver se aparece aqui. Aqui, ó. Vocês podem perceber que eu tenho esse Total Futebol e eu tenho esse aqui, tá? São dois totais Futebols que a gente tem aqui. Qual que é a diferença de um pro outro? Galera, sinceramente, graficamente é a mesma coisa, o jogo é igual. Só que esse daqui não tem narração em português, é tudo em inglês. Inglês ou italiano, algo do tipo assim. E esse daqui já tem a narração em português. Na minha opinião, esse verdinho aqui não é melhor, porque ele já atualizou para a versão de Natal e tudo mais. Esse daqui não atualizou ainda. Na verdade, nem entrei hoje ainda pra saber, mas ele não atualizou. Mano, continua pegando tranquilinho, tranquilaço, tá? Então, se você quiser uma narração em português, eu indico esse daqui pra vocês. Ou vocês podem baixar isso aqui e aí, mano, fica a critério de vocês, tá bom? Tá, como é que eu fiz? Vamos supor que você já tenha o teu jogo aí no teu celular baixado e instalado e você não atualizou. Vou fazer o procedimento que eu fiz, beleza, galera? Vamos lá. Então, galera, agora o próximo passo é muito fácil, muito fácil mesmo. O que vocês irão fazer aqui? Simples, simples, simples. Abre lá tua Play Store, abriu a Play Store, muito fácil. Vocês vão entrar aqui, ó. Vocês vão entrar aqui na conta de vocês. Vocês vão apertar bem aqui, ó, nessa parte de cima aqui. Apertou? Agora é simples demais. Vocês vão vir aqui em Gerenciar, App e Dispositivos. Certo? Legal. Agora vocês vão apertar aqui, ó, Atualizações Disponíveis, tá? Então vocês irão vir aqui, vai procurar o jogo de vocês e vocês irão atualizar o jogo. Por quê? Porque o jogo não tem mais na Play Store, galera. Não tem mais na Play Store. Esse daqui foi o jeito mais fácil que eu pude atualizar o meu jogo, tá? Então agora a gente vai para a segunda opção, beleza? Então, galera, o segundo método mais fácil aqui para vocês estarem atualizando, ou se caso for a primeira vez que vocês estiverem abaixando, que queiram abaixar o jogo. Mano, vocês podem entrar no teu navegador ou também vou deixar o link aqui também na descrição do vídeo para vocês estarem baixando o Ape Capuri. O Ape Capuri, para quem não sabe, é como se fosse uma Play Store, certo? Então é esse aqui, ó, esse aplicativo aqui. Vocês irão apertar nele, ou se você quiser digitar no teu navegador, no Google aí, Ape Capuri, tranquilinho, simples e fácil, tá? E vocês vão digitar aqui agora. Abriu lá o aplicativo, só apertar aqui, ó, digitar, né? Total. Mano, na hora que você apertar Total, já vai aparecer ali os dois, tá? Provavelmente, se você tiver um dos dois, vai aparecer aqui para você já atualizar ou baixar, né? E você que manda. Então, se você quiser baixar os dois Total Futebol aí, mano, tranquilinho, dá para você baixar os dois aí, tá bom? Sem problema nenhum, tá bom? Ó, você pode baixar um ou outro, tranquilinho, simples, fácil demais. Ou, se você quiser apenas atualizar, beleza, top demais. Vamos ver se os dois estão funcionando? Então, a gente vai abrir os dois agora. Então, galera, eu vou abrir aqui esse de cima aqui, tá? Que é o que eu estou jogando. E vocês podem perceber que ele vai abrir, ó, tranquilão, ó. Já abri aqui o bichão e ele vai rodar, tranquilo, tá? Então, eu vou apertar aqui, ó, ó, pode perceber aí, ó, já abriu o game, mano. Não tem erro, não tem, ó, ó, já abriu. Total Futebol, esse daqui é o que eu estou jogando, que é a versão global, se eu não me engano. Cara, agora eu não lembro, mano. Mas é a versão que tem a narração em português, tá? Então, mano, pode ver, ó, simples, 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 tá? Funcionando perfeitamente. Esperar carregar aqui, né, que ele demora um pouco. Provavelmente deve estar, é, alguma atualização. Então, galera, esse daqui não é aquele meu, né, que eu jogo, né? Esse daqui já é aquele que eu falei pra vocês, que é o italiano lá, que tem o inglês e tal e tudo mais. Então, esse daqui é o outro. Mas pode perceber aqui que tá funcionando perfeito, ó. Vocês podem entrar aqui, ó, pode ver que tá funcionando. Então, essa aqui é a versão global, né, que não tem a narração em português. Mas pode perceber aqui, mano, que aqui já tem eventos de natais e tudo mais. Olha só, de natais, de natal, né, no caso, né? Olha aí, ó. Tem já algumas coisas diferentes do outro, mano. Bem legal isso aqui, cara. Bem legal mesmo, ó. Por exemplo, isso aqui já não tinha, apareceu agora. Então, assim, tem bastante coisas bacanas aqui, ó. Isso aqui, ó. Opa, será que dá pra pegar algum jogador hoje já? Não. Tem que fazer as missões aqui pra poder pegar. Mano, o jogo tá excelente. O jogo tá top pra poder jogar, mano. Muito legal mesmo, mano. Agora a gente vai entrar no meu outro, né, que é onde eu faço meu modo carreira. Pode perceber aqui que tá funcionando tudo certinho, galera, ó. Tá funcionando tudo certinho. Então, isso daqui é uma conta que eu tenho normalzinha, top, tá? Agora a gente vai pra outra. Agora, galera, a minha outra conta, né? Que é a conta que eu baixei na Play Store, que vocês acompanham aqui no meu canal. E olha só, também funcionando perfeitamente, ó. Essa é a versão que tem a narração em português, tá? Então, essa daqui é aquela que o narrador é brasileiro, no caso. Aí, vocês podem perceber que entrou, tranquilo. Tranquilão, ó. Esse daqui já vai estar com o menu em português e tudo mais, ó. Repararem. Mano, tranquilo, tranquilo. Aí você vai acessar aqui, né, como Facebook, do jeito que você quiser. Vai ter que fazer, ó, começar. Mano, é bem simples, bem simples. Não tem muito erro. Basicamente, são dois jogos, o mesmo jogo, no caso, né? Mas olha só, esse daqui é o time que a gente tá montando, ó. Então, esse daqui não atualizou, né, galera? Esse daqui tem alguns eventos, né? Como, por exemplo, esse daqui, ó. Que aqui antes era a Copa do Mundo, mas tem alguns desafios. Mano, mas é só esse daqui mesmo, tá? Que mudou. Opa, tem alguma coisa aqui pra gente pegar? Não. Vamos ver. Ó, ó, ó. Tem cartinha aqui pra gente pegar. Olha só que legal. Então, esse daqui, galera, esse daqui é o nosso joguinho, mano. Então, os dois estão funcionando perfeitamente. É só você baixar a Beka Puri, abrir ele e baixar. E, mano, não tem erro, tá? Então, essa aqui é a nossa conta. E tem a outra também, né? Então, temos dois tipos de jogo no nosso celular. Os dois são iguais. Mas eu não sei porquê. Um é global e o outro com narração em português, mano. Bem legal. Beleza? Mano, vocês viram aí que é bem simples, bem fácil, galera. Não tem erro, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe teu like. Se inscreve no nosso canal. Porque, mano, agora eu creio que vocês vão conseguir jogar. Beleza? Tamo junto. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Falou, galera. Fui. 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 Fui.